Pessoinhas, depois de cinco meses, mais ou menos, invocada com tanta obra em casa, praticamente não mexi com reproduzir as minhas suculentas gibifloras. Então, o que aconteceu? Aqui se instalou o caos. Minhas gibifloras estão todas pescoçudas, esse sol aqui está atrapalhando, né? Deixa eu virar assim. Minhas suculentas ficaram todas pescoçudas, gente. Tem umas canelonas aqui que só Jesus na causa. Então, hoje eu vou decapitar dessa bancada aqui, ó. Estou tentando catalogar elas porque nem eu sei o que eu tenho mais, gente. Então, eu vou decapitar 90% dessas aqui que estão necessitando. Vou dar uma voltinha para vocês verem aí como que elas estão praticamente abandonadas. Eu estava me segurando porque estão tão lindas, gente. Estão lindas. Mas, não tem como adiar mais. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a situação que está as canelas dessas bichas. Olha aqui. Olha o tamanho desse tronco. Tem uma, gente, que já não para nem o pé mais. Olha, tudo caneluda. Todas essas aqui, tem duas que estão bem feinhas, que é essa de oicristata e a lucive, que também não está... Opa, a lucive que também está bem feinha, ó, gente. Vocês vão achar que está parecendo fungo, mas não é não, viu? É machucadinha mesmo. Então, essas estão feinhas, mas essas duas, porém, olha as demais, gente. Olha isso aqui. Vamos aqui para... Olha essa caraculata. Que poder. Mas olha o tamanho do tronco. A turandote. Essa aqui, talvez, eu não decapite ela. Ou sim, porque eu não tenho muda dela disponível. Essa, talvez, eu decapite por necessitar de mudas. Olha aqui. Essa aqui, gente. Olha aí. Olha aí. Substrato compactado. Olha o tamanho desse caule. Já está até encostado aqui na de trás. Porque não para mais em pé. Essa aqui é a Papageno. Olha aí. Aí temos aqui a Oceã Blu. Olha aí que poder. Virgínia Lee. Olha. Anjo caído. Então, todas essas maravilhas, ou pelo menos quase todas, vão cair na Tramontina agora. Já tenho aqui todo o cenário montado, com tudo que eu preciso. Um balde de água para ir já limpando o plástico, para tirar essas manchas aí. Os potes 11 para colocar os troncos. Culhezinha, abombril, lápis, algodão. Então, a Tramontina afiada e uma maceira para andar com o substrato. Então, vamos lá comigo participar dessa empreitada? Se você quer ver como eu vou fazer, então, pega a pipoca e venha comigo. A primeira delas, gente, em cair na faca, vai ser a... Bem, deveria ser a medalhão. Porém, ela não está ainda com tronco grande. Então, eu só vou deixar. Por que eu falava deveria ser, gente? Porque eu estou seguindo a lista que eu fiz com o nome delas. E para colocar na ordem que está anotada lá no meu caderno. Deixa eu limpar aqui primeiro. Porque eu vou ir cortando elas desse lado e passando para o lado de cá. Já que a gente está mexendo, né? Vamos deixar o trem limpinho também. Deixa eu ver aqui, segundo a minha lista. Como eu disse para vocês, estou catalogando, então. Eu vou pela ordem que está escrita aqui. De trás para frente, porque eu vim escrevendo os nomes delas de lá para cá. Mas a parte que está vazia é essa. Então, eu vou começar daqui para lá. Medalhão. Eletra. Eletra é essa. Essa sim está precisando ser decapitada. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? O bom seria decapitadas na linha, né, gente? Porém, elas estão muito robustas. Esse escaldio parece madeira. Então, tem que ser na faca mesmo. Olha, já está cheio de bebezinho aqui, ó. Antes de decapitar. Retiro aqui. Eletra. Retiro o substrato. Bom, que agora vai dar força para esses bebês crescerem. Vocês podem ver que eles estão raquíticos? Pote 11. Pote 11. Pote 11. Vamos lá. Eletra. Colocamos aqui. Aí, o substrato que ficou aqui, eu vou só colocar mais um pouco de substrato novo. Por cima. Eletra. Algodão. Eletra. E sua colherzinha. E essa. Vamos lá. Primeiro é a medalhão, né? Que não foi decapitada. E aqui vamos com a eletra. Próxima. Da lista. É a. Mutante Espanha. Gente, por que ela tem esse nome de Mutante Espanha? Porque eu trouxe essa planta da Espanha há alguns anos. Não consegui identificar ela. Comprei sem identificação. Aí coloquei isso de Mutante. Por quê? Porque cada época do ano ela está de uma forma. Ela vai mudando a... Vou mostrar para vocês. Ela vai mudando a forma dela. Eu não ia decapitar, porque está baixinha ainda. Porém, tem vários bebês ali no tronco. Então, vou decapitar assim. Essa eu vou decapitar abaixo das folhas. Porque como já tem bebê, para não perder muito a circunferência da minha planta... Então... Para ela não ficar muito pequena, porque ela já não está grande, né gente? Já tem aqui dois bebezinhos. Então... Aqui já veio quase pronto. Já tem bebês. Dois grandes. E mais dois pititiquinhos aqui apontados. Pote onze. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso hoje. Mutante Espanha. Prontinho. Depois eu tenho que me buscar uma caixa para colocar as que já estão prontas. Substrato novo. Algodão. E simbora lá colocar o nome dessa lindezura. Mutante Espanha. Gente, olha. Eu tirei o bebê e desse bebê tinha nascido esse outro bebê. É um fantástico mundo das suculentas. Algum tempo depois, vejam que chegou reforço para me ajudar. Pelo menos cortando. E aí, amor? Tá sim. Tá sim? Já tá aprendendo? Acabou profissional. Então tá, né? Bem, entre a expectativa e a realidade, a diferença é grande, né? O saldo do dia foi esse. Eu queria encher a bancada, porém não foi possível. Eu só consegui chegar até aqui. Então, até essas aqui, pra cá já estão prontinhas. Aquelas ali só estão cortadas. Bem, faltou cortar essa. Que eu vou deixar pra amanhã. Ali, parte dos troncos. Já levei duas caixas ou três, não sei. E ainda ficou aqueles troncos ali. Bem, o resto vai ter que ser amanhã. Finalmente está terminado. Olha aí, gente. Que maravilha. Não consegui fazer num dia só. Precisei de dois dias. Porém, já estão todas decapitadas. Todas arrumadinhas. E agora é esperar enraizarem. E voltarem a ficar lindas. Voltarem não, né? Elas continuam lindas. Muito trabalho? Sim, muito trabalho. Dois dias de sol quente. Mas, bancada perfeitamente organizada. Próximo passo. Será essa daqui? Sim, gente. Aqui o trabalho nunca termina. E aí, me conta aí. O que vocês acharam? Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E... Até o próximo vídeo. Tchau, amores.